My Hero Academia chega ao Overwatch 2, trazendo as suas skins que nós já sabíamos quais eram e sem nenhuma grande surpresa E o desafio de sempre, né? Pra ganhar um spray, um chaveiro, um título, nada realmente muito relevante Também dá uma XPzinha extra, né? Pra quem quer ruxar o passe pra pegar logo a skin da Widowmaker completa Então se a gente abrir aqui no desafio, você vai ver que tem um spray do Deco, da... Meu Deus, esqueci o nome, da Himiko Toga, caraca, esqueci completamente o nome Do All Might, temos aqui ainda do Tomura, que também tá bem maneiro, inclusive, tá bem a cara dele E da Uravit, que é Uraka, né? Eu acho que o nome dela é Uraka, eu sempre me confundo E tá muito bonito também E aí, cara, tem o título aqui, sem individualidade, que é a recompensa máxima Eu tenho certeza que vocês vão usar, certeza É porque a gente quase não tem título pra usar no Overwatch Então, vamos dar uma olhadinha nas skins uma por uma Lembrando que se você for aqui na loja Minha loja tá bugada, imagino que a de vocês provavelmente também esteja Você vai ter o pacote por 5.700 moedinhas E, obviamente, dá pra você comprar separado Aqui pela loja você ainda tem outros pacotes, você não encontra ela separada Se você clicar aqui, por exemplo, vai ter o All Might um pacote do All Might, né? Com as coisas dele, as falas, os símbolos, as poses, a introdução Agora, se tu quiser somente a skin, sem nada disso aqui Aí você tem que ir pela Galeria do Herói Você vem aqui, clica no Rain e procura a skin E aí você consegue comprar ela por 1.900, que é o preço da skin Se não tiver liberado aí pra você comprar Você pode entrar no suporte da Blizzard e reclamar Porque eles não podem fazer venda casada no Brasil Tá? Tipo, se existe o valor do produto separado Ele tem que estar sendo vendido separado também Pra você poder comprar E aí você decide, você vai pegar 2.600, 1.900 Lembrando que, cara, é caro Isso aqui é um luxo Ter isso aqui no game é um luxo, é pra poucos E, obviamente, escolhe um boneco Caso você não tenha grana pra pegar o pacote Escolhe um boneco que você gosta muito Porque My Hero Academy é muito maneiro E as skins ficaram realmente muito boas Não dá pra gente reclamar, não Apesar, né, da Kiriko ganhar mais uma Agora, vamos dar uma olhadinha nos pacotes aqui Antes da gente testar em game O All Might, né, que é o Rain com o marretão aí Achei o marretão bem simples, falar a real pra vocês Porque o All Might não usa uma marreta Então, é isso Mas ficou bem legal Né, o Rain grandaço E parece que é o corpo dele mesmo, tá vendo? Não é, tipo, como se fosse a armadura Que deixa ele maior Como se ele estivesse dentro da armadura Fizeram o All Might usando a armadura E aí temos aqui a introdução Ó, com a musiquinha Bom, cara, ficou legal Eu gostei, eu gostei Pose de vitória Obviamente, é a pose clássica Depois nós temos aqui os cartões de nome Tá naquele estilo que eu gosto Jogado pra direita Pra não, né, não ficar too much aqui na esquerda Mas ficou bem maneiro Apesar do martelo Me incomoda um pouco Porque o personagem não tem martelo Me incomoda bastante E aí temos aqui Nossa, isso aqui ficou legal, tá? É simples, é uma bobeirinha Mas ficou muito legal Eles conseguiram fazer Porque isso aqui é uma característica muito do Overwatch De fazer o personagem Fazer uma coisa bem clean, bem flat Né, do personagem Que lembra claramente O personagem que você tá jogando Bom, vai, bom Simples, mas bom Simples, mas bom Então tem essas coisinhas aqui Que você pode, né Equipar aí se você quiser Eu vou deixar equipado Porque eu vou testar aí Ver como que tá legal Durante o jogo Vamos ver aqui o outro Temos o pacote Da Uravitch Que seria a Juno Vamos dar uma olhada na arminha dela Bem fofinha Ficou bom, tá? Ficou bem bom Aqui os Os foguetinhos dela Bem legal também O emote Muito bom, tá? Muito bonzinho o emote Simples, mas bonitinho Fofo, igual o Ravitch Não tem apresentação de destaque Infelizmente Gravidade zero Como pose de vitória Bem bonitinha também Cartões de nome Bem fofo Bem a cara da Uravitch Nossa, eles pegaram a ideia legal Olha isso Que bonitinho, cara É simples e é muito bonitinho A fala Não sei muito não Vamos ver a próxima Aí sim Rimiko Toga Vamos ver Primeiro as armas dela Ficou bonito Isso aqui Lembrando que isso aqui dentro Bem, não vou falar Porque, né Vai que Mas pra quem acompanha o anime Sabe o que tem aqui dentro Facãozão Que é uma faca Faca mesmo Não é nem mais Mas ficou legal Ficou legal Porque tem isso aqui ainda E ainda dá pra girar É, então Aí já deixou meio claro, né Se você não sabe o que tem lá na Se você não sabe o que tem aqui na No Suzu Então aqui a Ufunda Deixa claro, né B positivo O positivo Tem emote Ah, fofo Apesar Ela é meio fofa, vai Mas assim Eu achei que todos teriam Uma apresentação de destaque Real Achei bem palha Só o All Might ter Talvez o Deco, né Vamos ver aqui Pose de vitória Que é a mesma coisa do emote É o final do emote Temos o cartão de nome Que ficou legal também Uma cara de doidinha Ela tem cara de doidinha mesmo O ícone bem fofo E a fala É, isso não é nem uma mentira, né Matar Kiriko é extremamente divertido Depois vamos aqui agora pro Tomura Shigaraki Que é uma skin impressionante Impressionante Uma skin linda Pra mim é uma das melhores skins do jogo Vou falar a real pra vocês A arma Uma mão cravada na arma Vocês não estão entendendo Isso aqui ficou bom demais, cara Eu achei que eram uns dedos aqui, tá Segurando embaixo Mas ficou muito bom Muito, muito bom Quero ver se vai ter algum efeito Introdução, destaque Era o melhor não ter, né Achei que ele ia abrir Assim, ó Pá, e as mãos voar Uma aura negra Nossa Aí Tá Mas tem Não vamos reclamar Tem É, reclamar a gente pode Mas não tem remote Só o All Might mesmo Ficou legal A pose de vitória também Cartões de nome Bacanudo Bem bacanudo O bondão e a mão em cima A mão embaixo É fim de jogo pra você Bem bom Ok, combina com os dois personagens Inclusive E aí por último Mas não menos importante A Deco Não sei se vocês me entendem A arma Uma energizinha aqui Massa Passando Ficou legal isso aqui, tá Vamos ver se a recarga dela Vai ter alguma coisa Introdução, destaque Ficou boa Ficou boa Nossa Só ela teve uma introdução De destaque se movimentando Ok Mas não tá ruim não Tá bom pra caramba Cartões de nome Acho que foi o que eu menos gostei Não tá ruim Mas foi o que eu menos gostei Bem bacana Ficou muito legal O cabelinho Ok Vamos ver dentro do jogo agora Como que ficam essas coisas Vamos lá Vamos começar com o Rain Eu botei meu jogo no talo Então a gente tá no Ultra do Ultra Aqui no Super Épico Tá Pra gente não perder nada Vamos dar um Primeiro aqui Um Emote Oh, legal Legal Será que tem na investida? Não Vamos ver Talvez na Ute Não A Ute Vamos ver se tem alguma coisa na Ute Maneiro O barulho mudou O Shield Obviamente não vai ter nada de diferente Mas tem essa partezinha aqui da frente Que foi bem bonitinha Vamos ver aqui primeiro o Reaper Tiro da arma é o mesmo Mas ficou bonita a skin, tá? Nenhum efeito diferente Depois nós temos aqui A Tracer Ó, a pistola ficou boa, tá? Eu gostei O raiozinho mexendo ali Carga ok Barulhinho gostosinho Vamos ver a Ute Se tem algum efeito Entendeu? Vamos ver por último Aqui os dois suportes Vamos primeiro De Juno Vamos ver se tem mais alguma coisa Aqui no Shift O barulhinho ficou gostosinho Vamos ver o E Nada Tudo muito normal Eu esperava que a Blizzard Pudesse nos surpreender um pouquinho Talvez seja pedido um pouquinho de mais Na Ute também Tudo bem Padrãozão Pro último Cara, esse chaveiro preso na mão Como se tivesse um prego na mão da Kiriko Não dá pra mim A faca Barulho de faca Suzuzão Ó, fez um barulho diferente também Mas só áudio Nada Too much Vamos ver aqui na Ultimate Nada também Eu acho que ficou bem legal a skin Mas eu real Tinha uma esperança Que a Blizzard Fosse fazer algo Um pouco Diferente Pra gente Mas não É só isso aí mesmo Queridos Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Assim, eu sou fã de Mahiro Academia Eu acho bem divertido o anime E acho que muitas das pessoas que jogam Rush também vão curtir Obviamente tá caro Como sempre vem caro 5 e 700 6 e 800 É sempre muito caro Comprar separado é uma skin normal De 1900 Sai aí por volta de 92 reais Se você for comprar Separadinho aí Só a skin E aí se você for comprar ela Pelo pacote Vai sair a 230 Então aí você pensa Tipo, ah, vou comprar duas skins Já dá quase o valor do pacote Né, pra quem aí tem grana E vai gastar e tal Já sai quase o valor do pacote E uma skin sai A 92 reais aí Queridos Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Eu vou ficando por aqui Você fica por aí Fica firme Fica God Fui Fica firme Fica firme Fica firme Fica firme